Acaba de chegar uma triste notícia envolvendo o narrador Théo José, que é um dos narradores e apresentadores do SVT, da Copa Libertadores. Já já eu trago mais detalhes para você, o pronunciamento da emissora. Mas antes, eu lembro, o prazer, eu sou o Fernando Borges e esse aqui é o TV News. Se você não está inscrito no nosso programa, é fácil se inscrever, basta você clicar no botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho e dar o seu joinha. Lembrando que você pode me seguir no arroba jornalistafernandoborges no Instagram. A gente tem aqui notícia que foi publicada pelo site TV Prime e que já dá detalhes a respeito desse problema de saúde enfrentado pelo Théo José. Ele, infelizmente, acabou sendo, gente, diagnosticado com a Covid-19. Pois é, mesmo tendo todos os cuidados, o narrador diz que tentou se preservar ao máximo, mas que, infelizmente, testou positivo para a doença. E aí, nessa matéria assinada pelo Efeitosa, a gente tem outros detalhes a respeito disso. O narrador diz que já está no terceiro dia do vírus e ele diz o seguinte, que está muito bem sendo atendido e que se preservou ao máximo. Vou estar distante, mas sempre com vocês, escreveu aí o Théo José, que está se recuperando. A gente, claro, deseja uma boa recuperação para ele, que tudo fique bem a esse grande apresentador. Mas é aquilo, né, gente? Como é que pode? Mesmo as pessoas tomando todo o cuidado, essa doença ainda tem atingido muita gente. E você está se cuidando? Comenta aí. Te encontro na próxima conexão. Até lá. Tchau, tchau.